Olá pessoal, aqui é o Edson Viana, mais uma vez aqui apresentando a você esse vídeo Esse Corolla 96, que raridade aqui, segundo dono, estou aqui com a propriedade do carro Aqui, e realmente uma benção, ele me chamou, realmente ele gosta de carro assim, olha para a ideia, olha a raridade desse homem aqui, 2001, se você ver esse carro, não está à venda não, eu já estou mostrando, se você ver esse carro aqui, tem carro de 2010 e não está com ela, tem ideia do cuidado que ele tem, então vou voltar aqui ao Corolla 96, uma raridade de carro, dificilmente você vai se encontrar em Fortaleza, hoje um carro como esse, com esse perfil de carro, certo, um carro muito novo, muito bem cuidado, pneus novos, todos os quatro estão desse mesmo jeito aqui, a cor dele, sem falar, que é uma cor linda, branca, agora que está na moda, olha o carro aí, como está show de bola, então se quiser comprar um carro relíquia, um carrinho primeira, um carrinho de boas mãos, está aqui esse carro, só teve dois donos, o proprietário desse carro aqui, realmente quase não usa o carro, ele tem um Corolla novo, não usa o carro, né, e a quilometragem eu fiquei impressionado, eu até não acreditei, mas quando eu vi o carro por dentro e analisei melhor, eu vi que o carro realmente é, é verdade, 86 mil quilômetros rodados, isso é original, pode levar para onde você quiser, testar, que eu garanto que o carro é original, está aqui, essa joia de carro, se você quer um carrinho assim, para passear final de semana, ou tem carro guardado, ou de repente até o segundo carro, você não tem que vestir muito, está aqui o Corolla automático, motorzinho 1.8, tá, é um carrinho que eu já possuí já, esse carro já há muitos anos atrás, e com esse o carro muito bom, manutenção quase não dá, então está aqui o carro, quer comprar um carro novo, esse aqui eu indico, essa relíquia aqui, você não vai encontrar em portalesa não, par de teto, nada, 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 aqui, está aqui o carro, show, par de câmbio, está aqui, na verdade eu errei, 80... E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti